Um produto que mata as larvas do Aedes aegypti foi desenvolvido pela Embrapa e deve estar à venda nos próximos meses. Eficaz, rápido e seguro. O inseticida produzido pela Embrapa é feito a partir de uma bactéria inofensiva para seres humanos, animais e plantas. Mas fatal contra a larva do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. Essa bactéria produz quatro toxinas que matam a larva. Então ela é bastante eficaz e bastante tóxica. E a grande vantagem é que ela só mata a larva do Aedes. Inclusive esse produto pode ser usado em água de consumo humano. Uma gota do inseticida biológico para cada litro de água é suficiente para eliminar a larva do Aedes aegypti. O produto mata em até 24 horas e continua agindo por até seis meses. Foram dois anos de pesquisa no laboratório da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília. A expectativa é que o produto esteja disponível no mercado em até dois meses.